Sete anos antes do início da Guerra das Malvinas, os israelenses já tinham conseguido um míssel Exocê, levaram para a base aérea de Hatsirin e testaram todas as possibilidades num jato F-4 Phantom. Essa história espetacular você começa a conhecer agora no Canal Arte da Guerra. Pessoal, não vamos esquecer de acionar o sino. Em 1975, as relações entre o Egito e Israel eram bastante tensas. Ambos os países já haviam ido à guerra duas vezes nos últimos oito anos, a última delas em 1973 na Guerra do Yom Kippur. Em adição, havia o problema da Península do Sinai, essa faixa de terra verde que vocês veem no mapa aí, e que havia sido ocupada por Israel na Guerra dos Seis Dias em 1967. Naquele ano, houve uma reunião dos principais serviços de informação em civis e militares israelenses, a Tsiash, que é esse acrônimo que vocês veem aí na tela, e eles apuraram o seguinte. Egito e alguns países árabes pretendem comprar mísseis Exocê da França. Precisamos obter tudo o que for possível de inteligência deste equipamento. Mas havia um problema. Na época, o míssil Exocê era fabricado pela empresa Aerospatial Francesa, hoje atual MBDA, e o governo francês se recusava tanto em vender como em colaborar com os israelenses. Embora no passado Israel fosse grande comprador de aeronaves e armas dos franceses, desde o governo de Charles de Gaulle o país se encontrava sob um embargo da França na venda de armamentos. Bom, então a França era um beco sem saída em termos legais para Israel, se bem que eles conseguiram infiltrar a fábrica, tá? O Mossad conseguiu entrar lá, tinha um Sayan, um colaborador dentro da fábrica, que passou dados, e eles chegaram a entrar dentro da empresa com um perito em mísseis da maria israelense e fotografar tudo o que interessava em termos de manual, mas precisavam ter um míssil, né? Os ingleses já tinham comprado o Exocê. O Mossad pediu a colaboração, a Inglaterra se recusou a colaborar. Talvez se tivesse colaborado não teria tanto desastre aí em 1982 nas Malvinas. Então o que acontece? A Europa estava fechada para Israel. Sobrava a América Latina. Pessoal, tem mais uma maneira de vocês se interarem das novidades do canal Hortes da Guerra, que é se inscrevendo no nosso grupo do Telegram, tá? Eu vou deixar a descrição aqui no nosso Leia Mais, aí vocês entram lá e os vídeos são sempre lançados com exclusividade, é mais uma maneira que vocês têm de estar em contato direto com o canal Hortes da Guerra. Bom pessoal, para quem está interessado, esse uniforme aqui, eu peguei lá na Veio Unit, né? Então dá uma olhada lá, porque eles estão, continuam trabalhando na quarentena aí, despachando, e a Veio Unit também vende pelo Mercado Livre e pela OLX. Nós temos mais uma novidade também, tá pessoal, que é o link direto para a lista de desejos do canal Hortes da Guerra e do blog Velho General. Então vocês acessam aí esse carto que está aparecendo na tela, vocês caem direto aí no site com todos os livros recomendados pelo canal e pelo blog. A gente atualiza essa lista dia a dia na Amazon. E todas as vezes que vocês compram livros e outros itens na Amazon, vocês estão ajudando o blog Velho General e o canal Hortes da Guerra. Bom gente, esse vídeo vai continuar amanhã. Amanhã vocês vão saber como o Serviço Secreto de Israel, o Mossad, fez uma abordagem a determinado país latino-americano e conseguiu um Exocê e como eles também tiraram todas as potencialidades desse míssil. Então eu vou deixar vocês na sequência com a Capitão Daniela Yang. Ela vai falar como foi o treinamento dela, né, as primeiras semanas no Exército Americano. Então a gente encontra vocês agora no vídeo da Daniela. E volta amanhã, sempre com responsabilidade, compromisso e fé no Brasil, pessoal. Até mais! Transcrição e Legendas Pedro Negri